Os Correios de Picos aderiram à greve geral que acontece em agências por todo o país durante um tempo indeterminado. A greve foi decretada na última terça-feira em assembleias realizadas por diferentes estados do Brasil. Hoje nós vamos conversar com Adão Vieira, que é diretor do Sindicato dos Correios do Piauí. Adão, quais são os motivos que levaram à greve? Os motivos que levaram à deflagração da greve, como você bem disse, na última terça-feira, por conta que a diretoria da empresa, a mando do governo nacional, se negou a negociar nosso acordo de trabalho 2019 e 2020, que tinha data base para 1º de agosto de 2019. Vocês também tiveram perda de direitos? Isso, uma proposta apresentada, não posso nem dizer que foi proposta, mas uma CINTE, um ataque, que foi apresentado pela direção da empresa à nossa categoria, retira direitos historicamente conquistados na base da luta de muitos companheiros que perderam até empregos, outros perderam a vida. De forma que não nos restou outra alternativa a não ser a aderir à greve. Nós não queríamos a greve, nós fomos empurrados pela direção da empresa e o governo federal a deflagrar essa greve por tempo indeterminado. Nós estávamos com o nosso acordo coletivo vigente, como eu lhe falei, até 31 de julho, né? Nossa data base é 1º de agosto. Uma vez que a empresa não teve interesse em renovar o acordo, a gente pede apenas a reposição da inflação, mais a manutenção até dos direitos que nós já temos. Como você falou, eles querem a exclusão dos nossos pais e mães do plano de saúde. Dentre outros ataques, por exemplo, a exclusão do vale alimentação durante as férias. O trabalhador está trabalhando, ele está de férias, a empresa quer tirar o nosso alimento. Quando ele tira o meu alimento, ele não tira só o meu, mas tira também dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que dependem da gente. Também eles querem acabar com o adicional noturno, fim das horas extras, redução dos 200% trabalhado aos domingos, quando há demanda de serviço para apenas 100%, e a exclusão do vale cultura, dentre vários ataques. A gente pede a compreensão da população que nos assiste aqui pela TV Picos, que essa luta também é uma luta da sociedade. Qual a adesão de Picos? Quantos por cento dos funcionários estão em greve? Olha, infelizmente aqui, historicamente, a adesão em maior número de trabalhadores é da unidade de distribuição do CDD Picos, né? O setor de entrega de encomendas e cartas. Hoje, 85% dos trabalhadores estão na greve, com uma tendência de adesão. Infelizmente, os companheiros que são atendentes aqui da agência de Picos, por falta de consciência de classe, ainda não entenderam que tem que vir para a luta para poder manter seus empregos. Resolveram pelegar, resolveram não ir para a greve, furando a nossa greve. A gente quer aqui rechaçar, mas, ao mesmo tempo, parabenizar os colegas de muitas outras agências do estado do Piauí, de agências menores que estão dando exemplo. Pessoas, atendentes que resolveram nos apoiar, resolveram dizer não a privatização, não a retirada de direitos e que só a luta muda a vida. Muito obrigada, Adão. Eu conversei com Adão Vieira, que é diretor do Sindicato dos Correios do Piauí. Bruna Ravena, para o Picos Notícia. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.